Fala aí galera, beleza? Eu sou o Vitor Luiz Games, sejam bem-vindos ao canal. Quem é novo no canal, aproveita e se inscreve aí embaixo pra fazer parte da nossa galera. E hoje estamos aqui com o Rango Shark Evolution. E hoje, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a batalha, o Godzilla contra o Kraken. Então, gente, eu fiquei esses dias sem fazer vídeo porque eu tava meio desanimado, então hoje eu voltei com a série. Eu não vou desistir o do canal, não vou desistir, eu vou continuar com tudo, não vou desistir. Então, vamos fazer isso aí. A gente pode usar o poder deles, mas só que a gente vai sem equipar nada, a gente vai sem equipar nada, zeradinho. Nós vamos ver quem é o mais bolado, eu não quero pontuação, eu quero ver quem é mais, quem é mais, quem come mais, quem nada mais. Quem tem o poder que destrói mais coisas, vocês que vão dar a moral aí nos comentários. Lembrando que pode ativar os poderes, vão ser 4 minutos e 30 segundos aqui pra cada um, ok? Então vamos vir aqui, destrói o pessoal aí. Lembrando, gente, que eu tô sem propulsor, sem lança-mísseis, sem nada. Vamos, Godzilla, isso é lento. Pega ele! Você não vai fugir não, hein? Hoje você não foge não. Gente, tem até um evento aqui, o do Bebê Foca, que é do Godzilla, que tem que comer o máximo de bebês foca possível. Então, gente, vocês gostam de Rango Shark, gostam de jogos de terror, gostam de todos os outros jogos do canal, se inscreve no canal, e quem é novo, ative o sininho, que tem muita coisa legal que vem pela frente. Ative o sininho e deixe o like no vídeo, pra sair o próximo episódio mais rápido. Vai, vai, vai! Ô, lento! Gente, o Godzilla sem nada é muito lento. Vamos vir pra cá. Vamos vir, come o pessoal aí. Vamos vir pra cá. Aqui, ó. Vamos lá. Olha o barco. Eu ouvi um barulho de barco aqui. Beleza. Beleza, vamos vir aqui, ó. Beleza. Comi o peixe joia, que é muito bom. Aqui, ó, tem mais um barquinho. Vamos lá, fi. Pega uma febre de ouro aí. Eu acho que... Que já foi uma febre de ouro, eu nem vi, porque eu tava tão concentrado conversando com vocês. Aí eu nem olho direito a febre de ouro, as coisas do jogo. Ô, foquinha nojenta. Gente, na minha opinião, tem que tirar essas foquinhas do jogo, viu? Porque não dá. É impossível. Ela agarra na gente, é igual um imã. E não tira mais. Gente, comenta aí embaixo se tinha que tirar essa foquinha do jogo. Comentem aí pra mim. Porque, na minha opinião, precisa tirar, porque é ruim demais. Essa foca é ruim demais. Fica atrapalhando a gente quando a gente... Tipo assim, a gente tem uma coisa ali, tipo camp pass. A gente precisa pra fazer omissão. Aí ela grula na gente. E quando a gente vai pegar, a gente olha. Cadê ele? Ele sumiu, a gente pensa. Ai, que raiva dessa... Desse negócio. Nossa, é uma... Aqui o Kraken. Caramba, eu não sabia que tinha um aqui, não. Não sabia, não. Agora eu sei. Gente, a Ubisoft, eles são muito safados. Porque eles colocam... Sai, abismal. Porque eles... Ô, caramba, o bicho chato. Porque eles colocam os tubarões... Caramba, que abismal chato, viu? Eles colocam os tubarões em lugares que a gente não sabe. Ah, não, o Kraken. Você também. Eles colocam os tubarões em lugares que a gente não sabe. Eles acabam nos matando. Gente, mas aquele abismal ali, ele grudou na gente e não soltou mais não, viu? Ô, bicho chato. Vamos lá. Vinte, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e oito. Cabou, acabou, gente. Cabou. Vamos ver. Bom, o Godzilla fez... Eu não quero pontuação. Ele fez dois mil e tantos de ponto ali, dois milhões e meio de ponto. E duas mil setecentos e vinte e nove moedas. Então, vamos lá pegar o Kraken agora. Vamos ver se ele revira isso aí. Eu não quero pontuação. Vamos ver se ele faz mais moedas, se ele nada mais rápido, se ele come mais coisa. Vocês que vão decidir. Vamos ver, tem cinco minutinhos já. Vamos lá, Kraken. O Kraken, gente, eu acho que ele é mais bolado. Mas eu não sei pra vocês. Comentem aí. Hashtag Godzilla ou Hashtag Kraken. Comentem aí. Pra assistir o... Vocês precisam assistir o vídeo todo. São quatro minutos e trinta segundos pra cada um. Vamos lá, Kraken. Sobe aqui. Ativa aqui. Vamos lá. Destrói aqui. Esse submarino safado. Cara, gente. Gente, aquela hora que a gente tava lá embaixo. O Abismal, ele ficou mordendo a gente até a gente morrer. Nossa, ele tava pedindo pra gente gastar uma gema. Impressionante isso. Vamos lá. Ativa aqui. Pega um pouquinho de ponto aí. E eu esqueci que o nosso bebezinho não tá com a gente. Então a gente toma fogo. Aqui, ó. Pega a geminha. Vamos lá. Boa, vai. Ativa. Ativa aí. Vamos lá. Vambora. E aí, seu... E aí, seu... Vem cá. Banquete de rei. É impressionante. Impressionante. Vamos subir aqui. Vamos vir aqui. Vai lá. Destrói o submarino. Destrói aqui a jaula. Ativa. Só pra destruir um pouco eles aí. Gente, olha aqui, gente. Eu já completei tudo. Só falta essa daqui que é a última missão que não dá pra fazer. Infelizmente, eu já tentei. Fiquei meia hora jogando e não consegui fazer. Porque é muito difícil essa missão. Muito difícil mesmo. Vamos lá. Destrói. Vocês não são padres para mim, o Kraken. Então vamos aqui, ó. Beleza. Gente, o nome desse poder dele é... É... Chicote de caos. Se eu não me engano. O do Godzilla é bafo atômico. O do Abismal é boca de vácuo. E o do Ness é de teleporte. Se eu não me engano, né? Vamos lá. Vamos ver. O que que tem aqui pra gente comer. Vamos ver. Aqui, ó. Destruí o submarino. Beleza. Ativa aí. Vamos lá. Três minutos. Vai. Ativa aí, caramba. Aqui, ó. Toma. Vai. Ativa aí. Destruí aí o pessoal. Olha, caramba. Pega o Godzilla. Destruí a Mob Dick. Vambora. Passa aqui por cima. Vamos, fi. Ah, é. Agora que eu lembrei que eu não tenho propulsor. Porque eu sou muito acostumado com os propulsores. Ih, gente. Eu já vi que o bagulho já mudou ali em cima, viu? A opinião de vocês. Hashtag Kraken. Hashtag Shark Gira. Comentem aí embaixo pra mim saber. Vamos lá. Pega o tubarãozão. Passa aqui por cima. Não grita não, safados. Ativa aí. Destrói o pessoal. Tá quase acabando, gente. Dezenove. Acabou, gente. Acabou. Vambora. Sai aqui. Vambora, ó. O Kraken fez vinte e cinco milhões. Não, ele fez vinte e seis milhões. E cinco mil de ouro. Vocês que vão dar a moral aí embaixo. Comentem aí. Quem é melhor? Hashtag Kraken ou Hashtag Godzilla? Ou Shark Gira. Qualquer um dos dois eu vou dar o coraçãozinho pra vocês. Então, gente. Foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz a batalha contra os dois. Então, até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todo mundo. E tchau. Tchau. Tchau.